Shinerai Hasing grupo oficial no facebook trazendo novidades e promoções para vocês Kit de roupagem da Shinerai Hasing produto original que você encontra no grupo Shinerai Hasing oficial no facebook Temos o kit na cor verde e também temos esse kit mais completo azul para fornecer para vocês Lembrando que são produtos Shinerai Hasing original e que você encontra no grupo oficial Shinerai Hasing No facebook Não perca a comunidade Passe a informação para a frente Chame e convide seus amigos Não perca tempo Peças originais Shinerai Hasing você encontra no grupo oficial no facebook Não perca tempo Não perca tempo Não perca tempo Não perca tempo Não perca tempo